Esse é meu guio Uma peça, um jogo, um thriller, será que é a la Hitchcock? Pois é, Cida Moraes esteve lá conferindo no Teatro Cândido Mendes Detetive, o detetive, direção Rodrigo Scher Esse é meu guio Do Império Porto Hoje eu vim desvendar um mistério Quem sabe um crime? Não, não, eu não vim desvendar sozinha, não Não pensem vocês que eu sou detetive, não, eu não Quem vai dizer isso pra vocês? Nada mais, nada menos do que o Rodrigo Ai, Rodrigo Rodrigo, vamos explicar exatamente que pedaço desse quebra-cabeça Que você faz parte Ou será você que inventou esse quebra-cabeça? Então, eu criei a peça Detetive, o espetáculo é meu Sou autor e diretor da peça É uma peça baseada no jogo, no jogo Detetive Que a maioria das pessoas conhece Eu, quando criança, joguei O jogo ainda existe até hoje E a proposta da peça é igual ao jogo É uma brincadeira com a plateia Tem que descobrir quem matou, com que arma, em que lugar Observem os fatos, fiquem atentos Analisem as evidências Sejam bem-vindos E é isso, é uma comédia Que na verdade é uma brincadeira E os adultos se divertem igual criança Quantos são no elenco? Somos nove, não, no elenco são nove São nove atores Tem mais eu e mais dois na equipe técnica E mais a Glace produtora Somos onze no total a equipe, né? Quanto tempo você precisa pra preparar o tabuleiro? É o tabuleiro que se fala? É, a peça é feita em cima de um tabuleiro Como no jogo, né? A gente faz, acontece em cima de um tabuleiro E a gente começou a ensaiar o espetáculo Se não me engano em setembro Acho que em três meses mais ou menos Que é o mínimo pra um espetáculo ficar pronto E a gente montou e aí estreamos aqui em janeiro E tamo aí A gente fica aqui todas as quintas-feiras Às nove e meia da noite Vamos ficar até o dia onze de abril Nesse elenco A gente tem diversos personagens E com certeza Eu descobri Que tem um coronel Eu acho que o coronel Mostarda pode ser, Mário? Quem o coronel Mostarda pode ser? Ele tá bem aqui Ele é um personagem Muito sério Muito turrão É um dos suspeitos Ele matou? Conta pra mim, conta Então Ele vai matar algum dia, alguma hora Durante a temporada Ele já matou duas vezes O que o senhor quer de nós, hein? Porque não fala logo E acaba com tudo isto Quer mais dinheiro O espetáculo É sorteado O final A cada apresentação E nós temos Se eu não me engano Trezentos e dezesseis possibilidades De finais diferentes Fica Trinta e seis finais pra cada personagem Então Tem que vir conferir E ver Pode dar sorte Decidir ele matar Ou não Quando ele mata Eu adoro Ai, gente Pessoas que nunca jogaram o jogo Nem nunca ouviram falar no jogo De repente A partir da peça Estão viciados no jogo E gente que tem voltado Pra ver esses finais Cada vez Um diferente do outro André Pobel Quem é você aqui Nesse quadro? Eu sou o professor Black Cadê ele? É esse professor Black Ai, meu Deus Você matou? Então Eu sou um dos suspeitos É aqui a casa do senhor Antônio? Sim Por favor, entre Recebemos uma carta? Sim Claro Eu sou o professor Black Somos seis suspeitos Então Então a qualquer momento Um pode matar Mas como é que ele é assim? Ele é bonzinho? Ele é gentil? Ou ele é mau? Na verdade O professor Black Ele é casado com a dona Violeta E ele tem na verdade Um segredo Que tem que vir na peça Pra saber E ele Claro que ele é um dos suspeitos Porque ele tenta matar O senhor Antônio Por algum motivo E esse motivo Tem que vir saber qual é E ele é casado com a dona Violeta Que é uma mulher linda E que é claro Tem ciúme pela beleza dela Então já imagina O porquê que ele poderia matar Ai, Black Depois de tantos anos de casado E ainda não confia em mim Confiar? A última mulher que confiei na vida Me falou uma vez Que eu era a pessoa mais importante Da vida dela E meses depois Estava falando mesmo Pra outra Pra outra? Black, tadinho Além de ser traído Você foi trocado por uma mulher Quem foi que fez isso com você? É a minha mãe Logo assim que nasceu É a minha irmã Agora a arma que ele vai matar E o dia que ele vai matar Só vindo assistir É tão linda Ela não mata ninguém Será? Olha Ela já matou sete maridos Ela viu sete vezes Então ela é uma forte candidata Eu tive medo do escândalo Meu falecido marido Era um nático Ameaçou me matar Publicamente E por que ele mataria você Em público? As pessoas ouviram As ameaças perdem Dona Violeta Meu Deus Ela se transforma Ela é uma mulher muito enigmática Ela tem isso Ela deseja Ela tem uma vontade de extermínio E aí a gente nunca sabe Porque é a plateia que decide O nome do personagem é Antônio Cimento Mauá É um poderoso empresário No ramo da construção civil E o empreendimento se chama The Golden, the Past, the Fire, the World Como é que é? The Golden, the Past, the Fire, and the World É Oh my God É o único além de nós Que sabe os segredos dos senhores Como ele bem disse Eu não preciso mais desses segredos agora Sou um homem bem sucedido Quem será que matou? Hoje vamos ver qual vai ser o final Nem eu sei A gente fica sabendo na hora Que trabalho perfeito de cego Obrigado Cida Um beijo para todo mundo que está assistindo Maravilhoso Vamos para o trabalho Vamos falar um pouco sobre esse trabalho Que você fez Que realmente é digno de todo mundo observar E realmente um trabalho lindíssimo Que bom Nossa Fico feliz assim Foi muito difícil realmente A construção do cego Por não ter uma lente de contato Ou um óculos Então a direção optou pelo olho ao natural E aí a concentração Para você ficar assim É muito grande Que horror Acha que pode julgá-lo Não é mesmo? Dona Branca Uma viúva E a grande dificuldade Foi concentrar para ficar cego E concentrar com a quantidade de texto Que o mordomo tem Me fala um pouco desse seu personagem Então o meu personagem Na verdade ele não existe no jogo É uma adaptação Na verdade que existe É a senhorita rosa E quando o Rodrigo Scher Trouxe para o palco Ele trouxe o senhorito rosa Que é a função mesmo De dar uma apimentada nesse jogo Porque entra aqueles personagens Todos certinhos Do jogo que todo mundo conhece E aí entra o senhorito rosa Com toda aquela coisa Aquele fogo E a explosão que precisa Lembra flores do campo Minha nossa Mas achei que não fosse chegar Nesse lugar nunca As pessoas folha aqui Parecem que não sabem nada Perguntei pela casa Do senhor Antônio E me informaram Uma rua Que mais parecia Um canteiro de flores Fala um pouco desse seu personagem Então a Violeta É bem legal Ela é diferente Do que eu já fiz Ela é Tipo uma prostituta Assim de luxo Porque Se passa tudo Na década de 70 Então por isso Essa maquiagem Desse jeito E tal E ela tem um tom Assim meio burrinha Ela é meio tola Sabe Aquela coisa Eu acho que ele não enxerga Vai lá embaixo Dizem quem não tem Um dos sentidos Desenvolve outros De fato eu não enxergo Dona Violeta Mas possuo uma audição apurada Ouvido de tuberculoso Tadinho Cego e tuberculoso E aí é bacana É bacana de fazer É um desafio É um desafio É delicioso fazer teatro Mas dá trabalho Que os digam Quem está aqui dentro Aqui é o making of Desse espetáculo Detetive Gente Aqui é o tabuleiro Que foi reproduzido Exatamente Mas exatamente como Foi feito Em 1944 Que hoje a gente está em 2013 Eles tiveram o trabalho De reproduzir Aumentar para poder Os atores Estarem aqui Presente Aqui olha Aqui tem As armas Tem quem matou E onde matou Tá Você é o estandinho Gente Explica para Nosso público Eu sou o estandinho De todos os homens Tá Eu sei Eu como uma boa plástica Das mulheres também Você sabe de qual Todos os Não Exagera ainda Não sei de qual Sei algumas coisas Alguns personagens Mas não tudo Não Mas você sabe Decorar é o de menos Para mim Mas os trejeitos Por exemplo Ah já peguei alguns E o mais interessante Aqui também Que eles primeiam Que é acertar Não é isso? É São vários brindes Na realidade De nossos apoiadores Acertar os três elementos Se não acertar O prêmio acumula Hoje para casa A gente tem uma pizza Quem sai daqui Vai comer alguma coisa Temos um kit de beleza Agiu Vamos acertar Agiu Temos um kit de beleza Assim Não acertou O prêmio acumula Para a próxima semana Quem é você Nesse espetáculo? Eu sou o senhor Marinho Na verdade Ele tem um segredo Guarda um segredo Ele Bom Vou revelar Pode revelar? Não Ele é uma pessoa misteriosa Pessoa séria De vez em quando Muito sentimental E um pouco descontraído Também ao mesmo tempo Uma mistura Por que todo detetive É desconfiado? Ah meu Deus Inclusive esse Não fui eu que matei Pelo amor de Deus Não, não, não Eu vim assistir Não, na realidade Você que tem que descobrir Você já sabe quem matou? Ainda não Vamos descobrir Daqui a pouco É feito um sorteio E aí a gente descobre Quem é o criminoso da noite Ô meu Deus Bom Vamos aguardar Os acontecimentos Exatamente O clima de suspense está no ar Um crime aconteceu Quem será que o cometeu? Com que arma? Em que lugar? Venha participar desse mistério Venha descobrir conosco Venha ser detetive comigo Uau Isso aí Esse é meu rio